Calou! 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 Eu avisei o que deixou meus pensamentos de seu pai E o pior, como as coisas me deixaram lá E o pior, como as coisas me deixaram lá Vou vir as coisas que o que deixaram de chegar Tive o pior, como as coisas me deixaram lá E o pior, como as coisas me deixaram lá Conquire as coisas que eu deixei de passar E o pior, como as coisas me deixaram lá Calou! Tchau, tchau!